Será que sou louco que eu não vejo a TV? Não consigo mais saber o que é falso ou real Eles fingem e não veem quando alguém se foge Como é que pode achar isso inormal? Alguém vai me dizer onde estou? Parece um reality show Já perdemos a noção da realidade Até onde você vai com a sua vaidade? Não sigo o meu caminho tentando não julgar Fotos postadas nem tem pra ostentar Azar de quem vive a falsidade Em busca da felicidade Desse jeito não tem como encontrar Essa forma de volta a cabeça Tá de volta a cabeça Eu não consigo entender Como ficou assim Essa forma de volta a cabeça Tá de volta a cabeça Eu nunca vou me render Isso não é pra mim Aí você percebe todo mundo indiferente Assistindo homicídio disfarçado de acidente Quando a ficção vira realidade Todo tipo de mentira se torna de verdade Olha pro céu em busca de perdão Pede ajuda e não estende a mão Então, melhor parar de se enganar Você tá preso nessa face Você tá preso nessa face Ninguém vai te salvar Então eu sigo o meu caminho Tentando não julgar Fotos postadas nem tem pra ostentar Azar de quem vive a falsidade Em busca da felicidade Desse jeito não tem como encontrar Essa forma de volta a cabeça Essa forma de volta a cabeça Tá de volta a cabeça Eu não consigo entender Como ficou assim Essa forma de volta a cabeça Tá de volta a cabeça Eu nunca vou me render Isso não é pra mim Não 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 vão ficar assim Não Não Isso não é pra mim Não Isso não é pra mim Essa porta de ponta cabeça tá de ponta cabeça Eu não consigo entender como ficou assim Essa porta de ponta cabeça tá de ponta cabeça Eu nunca vou me render, isso não é pra mim Não, não vou ficar assim Não, não, isso não é pra mim